A gente já está com um convidado aqui no estúdio, viu gente? Daqui a pouquinho a gente bate um papo com ela, a gente vai falar sobre um livro maravilhoso, porque agora a gente vai falar sobre Feira de Adoção de Animais, que acontece amanhã já. Vamos ver mais detalhes agora com o Fernando Palmeira. Bom, Dupete, projeto acolher em mais uma feira de adoção de animais, e você está convidado especialmente para fazer esse gesto de amor aos nossos animais. E aqui a Deizinha conosco, vamos conversar com ela, que é uma das grandes entusiastas, coordenadoras e organizadoras desta grande feira, desde nascimento, que bom revela como é que está a amiga, e mais essa feira simpática, cheia de amor. Isso, com certeza, assim como você, eu também amo animais, e estar envolvida nessas causas é muito importante. E essa feira de adoção que vai acontecer no próximo sábado, 6 do 8, das 10 às 16 horas, vai proporcionar às pessoas que desejam adotar algum cãozinho ou gatinho o prazer de ter um em casa. E para isso você precisa ter um ser maior de idade, levar RG, CPF, comprovante de residência, e acima de tudo, Fernando, ter responsabilidade e consciência de que a adoção é um ato de amor, mas também quando você assume, você tem que assumir de verdade, porque não adianta você adotar um animal e depois querer devolver, ou depois criar alguma desculpa para querer se desfazer dele. Dia 6 às 8 horas da manhã, aqui pertinho da agenda, Dona Constança e Jatiuca? Isso, Avenida Dona Constança, número 354, no bairro da Jatiuca, na Mundopete. O projeto Acolher é um projeto que eu ajudo, eu sou voluntária, e lá tem mais de 600 animais, Fernando. Você imagina a infinidade de bichinhos que precisam diariamente de ajuda. É ração, material de limpeza, medicamentos, todos os cuidados necessários. E aí o projeto Acolher separou alguns desses bichinhos saudáveis, cães e gatos, e vai colocar cerca de 20 a 25 animais para estarem disponíveis e preparados para serem adotados, com vacina em dia, remédio de verme em dia, castrados, e se não tiverem castrados ainda, com a castração agendada. Além do amor, a responsabilidade, ser maior de idade, tem também que trazer documentos originais. Isso, RG, CPF, comprovante de residência. Lembrando que toda família tem que estar em sintonia para adotar um pet, porque não adianta você só querer levar para casa. Todos da família precisam estar preparados, ajustar o seu ambiente, colocar um ambiente rico para que esse animalzinho não se estresse, passear com ele, levar o médico se necessário, e acima de tudo, ser responsável, agir com responsabilidade e adotar de forma consciente. Mundo Pet, Projeto Acolher, é com você. Chama a galera aí. É isso aí, eu chamo mais uma vez você, que está aí querendo adotar um animalzinho que não teve tempo, neste sábado, 6 do 8, a partir das 10 horas, adote um bichinho lá na Mundo Pet, na Avenida Dona Constança, número 354. A adoção é um ato de grande amor. Amor, amor ao próximo é importantíssimo, e amor aos animais também. Quem ama os animais, mostra ter realmente amor à vida, com responsabilidade, com esse carinho, com essa proteção, você colabora também com o nosso ambiente, e acima de tudo, com amor à vida. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Arnond Melo, Canal 525, Net, claro, 20 anos disseminando o amor à vida e aos animais. E olha gente, vamos falar agora sobre qualidade de vida, como saber como que a gente consegue se cuidar de um todo, falando de tudo, não é só da saúde, mas a gente falar sobre saúde, sobre saúde mental, sobre equilíbrio financeiro. Pois é, tem uma pessoa aqui no nosso estúdio, é a Manuela Rios, ela que escreveu um livro que vai dar esses nortes para a gente. É o livro A Saúde Está Doente, ela conversa com a gente agora a respeito disso, já estou chamando ela de Manu, gente. Manu, seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio. Você que é alagoana, mas mora no Rio de Janeiro desde 2004, e é inclusive da área de saúde. Conta primeiro para a gente como foi que esse livro surgiu. Bom, primeiro, bom dia, agradeço pelo convite, para mim é um prazer enorme estar aqui. Eu moro no Rio desde 2004, e estou lá desde então como enfermeira. e esse livro veio no momento que eu realmente tinha decidido falar mais sobre qualidade de vida. Era um assunto que eu já falava há um tempo, mas com uma questão de adoecimento que eu tive durante a pandemia e um grande período de afastamento, que me trouxe muitos momentos de reflexão e imersões, eu decidi escrever esse livro para realmente propagar essa ideia de uma busca por uma qualidade de vida melhor. Pois é, uma coisa que me chamou muita atenção, quando eu estava dando uma lida aqui no teu material, é que você dizia, gente, quem cuida da saúde das pessoas, o profissional da saúde, é um doente cuidando de outro doente. Isso é muito recorrente mesmo, Manu? É muito recorrente, né? Porque principalmente os profissionais de enfermagem são profissionais que raramente têm um emprego só, né? Então são profissionais que têm vários empregos, acabam ficando sem tempo e infelizmente acabam negligenciando a própria saúde, né? Ficam sem tempo para nada, ficam pulando de um plantão para o outro e é muito comum você ver pessoas que estão adoecidas, né? E cuidando de outra pessoa. E o sistema como um todo, né? O nosso sistema hoje em dia, ele é muito mais focado na doença do que na saúde, né? Então, infelizmente, essa é uma realidade bem dura e a pandemia piorou bastante. Pois é, você já falava antes de qualidade de vida, né? E depois dessa experiência que você teve, que você acabou adoecendo, você teve esse insight, então, para escrever esse livro? Sim, eu descobri uma doença autoimune quando eu estava no finzinho da faculdade, né? Ali 20, 25 anos, mais ou menos. E por um tempo, eu também negligenciei a minha saúde, né? Eu que sempre tive uma vida de atleta, porque eu sou atleta desde a época de colégio, eu também negligenciei um pouco a minha saúde. E quando eu decidi retomar isso, eu já tinha trazido a qualidade de vida para mim como um valor inegociável. Foi aí, inclusive, que eu decidi ter um emprego só. Falei, não, eu quero ter um emprego só, vou ganhar menos, vou aprender a me organizar melhor, mas eu quero, preciso ter mais qualidade de vida. Então, sim, já tinha um tempo que eu vinha falando sobre isso e como eu te falei, né? Com a pandemia e com o meu adoecimento durante a pandemia, essa vontade incentivada por outras pessoas só foi aumentando e o que fez eu realmente levar isso para mais pessoas. Muito bom, então. Você, inclusive, desenvolveu aí um método para que as pessoas possam, para que você possa compartilhar com as pessoas esse passo a passo dessa praxe a gente conseguir chegar a ter qualidade de vida. é o CETA, não é isso? Fala um pouco sobre esse método. Então, eu desenvolvi esse método porque eu comecei a perguntar para alguns profissionais de saúde, o que é qualidade de vida para você? Porque o que é qualidade de vida para mim pode não ser a mesma coisa para você. E uma coisa que me surpreendeu foi que a maioria das pessoas respondiam, ah, ter qualidade de vida para mim seria ter mais tempo para ficar mais com a minha família, com os meus amigos, ter mais dinheiro para poder viajar, para poder ter uma vida melhor, dar uma vida melhor para os meus. Saúde não foi a primeira coisa que apareceu. Então, eu percebi, bom, para ter qualidade de vida, obviamente você precisa ter saúde, né? Eu acho que é o óbvio que a gente nem precisa falar tanto. O tempo e a questão financeira. E além disso, o que para mim era muito nítido é que as pessoas precisavam ter autoconhecimento. Essa palavra que está um pouco em moda, que algumas pessoas até não gostam muito dela, mas é a grande realidade. Se você não souber o que é importante para você, você vai vivendo no efeito humanada, né? Você vai vivendo como as pessoas querem que você viva. E chega uma hora que você fala assim, opa, onde está a minha clareza? Que as pessoas querem mudar de vida, mas não sabem por onde começar, o que fazer. Então, esses quatro pilares... Às vezes você não sabe nem onde quer chegar, né? Exatamente. Então, esses quatro pilares, para mim, ficaram muito claros que para ter uma qualidade de vida melhor, pelo menos esses quatro pilares são básicos, né? A saúde, a educação financeira, a gestão de tempo, porque nesse mundo tão corrido que a gente vive, a gente precisa realmente colocar as coisas, né? E até abrir mão de outras também, né? Porque a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. E a educação financeira, né? É o assunto que a gente vive no mundo capitalista, não tem como não falar de dinheiro. É interessante também, né, Manu? Muita gente adoece por conta disso, nem percebe que está adoecendo, exatamente pela falta de educação financeira, né? Quantas pessoas não ficam sem dormir porque não tem como pagar as contas, porque não sabem como vai resolver uma questão financeira, né? E eu acho que hoje a gente está vivendo num mundo que, apesar de estar mais difícil para umas coisas, para outras tem muito mais oportunidades, né? Eu acho que a internet, ela veio trazer muita oportunidade também, né? Acho que a gente precisa aprender a tirar as coisas boas de tudo que aparece para a gente. E a internet é um canal que também te dá, dá a possibilidade de qualquer anônimo falar para mais pessoas, né? Então, e com isso também trazer mais dinheiro. Esse teu livro, ele está dividido em cinco momentos, né? Sim. Vamos falar um pouquinho sobre esses momentos dele? Está aqui o livro. São duzentas páginas, gente. São duzentas páginas. Ai, obrigada. Olha só, A Saúde Está Doente. São duzentas páginas e está dividida em cinco momentos. Eu queria que você pudesse explicar para a gente. É, tem um momento ali que é uma introdução, né? Que é quando eu contextualizo com a minha realidade, porque eu falo que é um livro sobre qualidade de vida, mas que apesar do tema, né? Do título dele ser um título muito mais voltado para profissionais de saúde, mais qualidade de vida é para todo mundo, né? Todo mundo hoje busca mais qualidade de vida. Mas como eu contextualizo com a minha realidade, sim, vão ter vários momentos que talvez o profissional de saúde se identifique mais. Então, tem essa introdução que é uma contextualização e tem esses quatro pilares que eu, em cada parte dessa, eu falo de um pilar, né? Da saúde, do autoconhecimento, da educação financeira e da gestão de tempo. E aí, além de várias dicas práticas, tem vários momentos de reflexão, né? Que te convida para uma reflexão. Então, vocês vão perceber que é um livro que ele tem uma leitura muito simples, uma linguagem simples. Então, não é um livro denso, é uma linguagem simples, prática, leve, para facilitar e não para dificultar quem quer mais qualidade de vida. Pois é, né? Como é que a gente pode ter acesso, então, a esse livro? Então, eu vou ter um lançamento aqui em Maceió, dia 16 de agosto, às 14 horas, lá na sede do Conselho Regional de Enfermagem, na Avenida Moreira e Silva, ali no Farol. E quem não puder comparecer ou não estiver em Maceió, tem um link no meu Instagram que você ali pode adquirir online e vai chegar na sua casa. Manu, que inclusive está aqui em Maceió, porque vai participar do Ironman, né? Vou participar do Ironman. Inventei essa maluquice. A gente gosta de um desafio, né? O desafio de escrever o livro, o desafio de participar do esporte, sempre foi uma coisa que fez parada a minha vida, né? Teve um momento ali, sempre naquela época de faculdade, que a gente fica mais imerso, realmente, na profissão, que eu deixei um pouquinho de lado, mas já tem um bom tempo, que graças a Deus eu retomei, e o esporte, para mim, todas as lições que eu aprendo no esporte, eu levo para a vida. Muito bom. Sucesso, boa sorte para você na competição de domingo. Olha só, acho que a gente poderia encerrar, gente, essa entrevista com essa mensagem aqui. O livro é repleto de mensagens aqui, durante o texto, né? Bem bacana, olha. A vida é tão curta e tão rara para continuar deixando de lado todos os seus desejos, com medo do que os outros vão falar. Fica a dica, então, aí para você nessa sexta-feira, Manu. Muito obrigada pela tua participação. Muito obrigada, eu que agradeço. A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho. Não, a gente já tem vivo, não é isso? Desculpa, gente. A gente já está com o Vidernal ao vivo aqui trazendo detalhes a respeito de equilíbrio ambiental. Não é isso mesmo, Vidernal? Bom dia para você. É isso aí, Paulane. Sexta-feira eu quero ir embora mais cedo, tá? Eu sei que você ia me derrubar, pelo amor de Deus. Chamar o intervalo, eu vou dizer um negócio para você, eu ia ficar triste. Eu ia sair mais tarde. Ô, Paulane, que campanha bacana nós estamos mostrando. Eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte, por exemplo, desse agente, de ser um agente multiplicador de ações como essa, até porque quando se fala de conscientização e preservação ao meio ambiente, todo o incentivo acaba sendo válido. Estamos exatamente aqui em um local, na parte baixa, na região da Lagoa, Mundau, para mostrar exatamente todo o material já coletado e para depois explicar o que é a ação. Todo esse plástico aqui, coletado, Paulane, com a participação da comunidade, é importante dizer isso, tem um intuito, tem um sentido, tem uma relação. E que relação é essa? Vamos lá. A Braskem, ela está promovendo uma ação em troca de plástico por brindes. Então, aí, o que acontece? O cidadão tem muitas vezes uma quantidade de plástico acumulado em casa, vai passando na rua e vê no plástico, ele vem aqui até o local. Estamos aqui, necessariamente, na escola Onélia, aqui no Vergel do Lago para poder trazer essas informações em relação principalmente a esse trabalho. A pessoa passa na rua, viu lá um plástico, tem um peso aqui, vai ser feito exatamente o peso desse material e, naturalmente, uma moeda será entregue. A Regia vai mostrar agora. Mas, primeiramente, explicar essa ação. Marabéns pela iniciativa. Obrigada. Eu diria que é uma iniciativa que tem um papel relevante de muitos anos sendo realizada hoje com todo esse recolhimento, Regia, de plástico já aqui. Gostaria que você falasse como foi que surgiu essa ação, que tem sido um exemplo também para outras regiões do país e que a Braskem tem abraçado aqui, oferecendo, dentro das necessidades da sociedade, aquilo que eles precisam. Bom dia. Bom dia. Obrigada pela oportunidade de falar num assunto tão relevante que é a reciclagem. A gente está aqui com o Plastitroque, é o quarto ano consecutivo que a gente desenvolve essa ação aqui em Alagoas. Começou lá atrás, no projeto Golfinho, e há quatro anos a gente reveza as ações entre Maceió e Marachal Deodoro. É uma ação de educação ambiental, ela começa com a conscientização ambiental, o grande intuito do Plastitroque é fazer com que você mude o seu olhar sobre o plástico e entenda que qualquer resíduo reciclado ele precisa ter um destino adequado. Então, a gente vem para as escolas, faz essa sensibilização, conversa com os alunos, com os professores, com os funcionários da escola, com a comunidade em geral, educa, fala sobre a importância da coleta seletiva, dá um tempo para eles e aí eles passam um tempo juntando esse material. E é como você comentou, tanto o material que a própria pessoa gera em casa, quanto aquele que ele vê disposto inadequadamente. Então, a gente está aqui na Anaías de Lima, aqui no Vergel, é a segunda edição desse ano, a gente está aqui com um número incrível, vou dar um spoiler já, são mais de quatro toneladas de plástico em três dias de coleta. E aí a comunidade traz, a gente troca esse plástico, a gente pesa, então a cada 300 gramas um plasticonha entregue, que é essa moeda, é uma moeda que eles juntam, eles têm essa semana para juntar, então o máximo de moedas que eles conseguirem juntar, eles trazem aqui, a gente monta o mercadinho social que está aqui atrás, que vocês vão ver também, e nesse mercadinho eles têm a oportunidade de trocar pelo item que ele mais tem interesse, que pode ser uma cesta básica, pode ser material escolar, pode ser kit de higiene pessoal, então a própria comunidade tem essa facilidade, de entender qual é a sua necessidade básica e de trocar essas moedas pelos brindes. Recha, é muito importante quando se fala dessa moeda, onde se tem realmente a capacidade, aqui denominada como plasticoim, vamos falar um pouquinho, para cada moeda dessa aqui são 300 gramas de plástico, é isso? 300 gramas de plástico, e aí cada item trocado tem um valor, então por exemplo, para o kit de alimento são 12 moedas, para o kit de higiene são 8 moedas, então eles vêm aqui e trocam, e o mais bacana é que tudo que eles levarem para casa eles vão consumir, e todo o plástico que eles trouxeram para cá tem um destino muito bacana, que é o destino correto, que é a reciclagem. Então a gente fecha essa cadeia, fecha esse ciclo, dando um destino adequado para esse resíduo, e também fazendo com que a própria cooperativa se beneficie, porque os cooperados dependem desse material, então é uma ação que começa com um cunho ambiental, mas que também tem uma pegada social muito importante. É, já não tem limite, o Chico por exemplo está mostrando agora esse carrinho repleto de plástico, tem garrafa pet, tem itens também que são utilizados como materiais de higiene em casa, como água sanitária, não tem limite, cada pessoa pode chegar aqui com a quantidade de plástico que for, tendo a quantidade sendo pesada ali, já pode sair aqui com a sua feira do mês garantida. Pode, pode, a gente teve um recorde ontem, é um dado bem expressivo, teve uma única pessoa que trouxe quase 150 quilos de plástico, ela veio os três dias trazendo o resíduo, e ela conseguiu sair daqui com um número muito grande assim de alimento, ela priorizou o alimento, era uma necessidade básica para ela, mas também levou muito kit escolar, para os sobrinhos, para os filhos, para a família, então supriu bem a necessidade dessa pessoa da comunidade, foi bem legal. A pergunta que faço é a seguinte, de repente a pessoa atinge essa meta e diz, olha, quero levar alimento, mas também tenho direito a levar outros itens, pode levar as duas coisas também, tem de limpeza e alimento? Ele pode levar os quatro itens, aqui a gente tem material escolar, material de higiene, tem alimentação e também tem as garrafinhas, que faz muito sucesso com as crianças, as crianças gostam muito, então não tem limitação, a pessoa vai escolher de acordo com a sua necessidade. Agora vamos falar da continuidade dessas ações, até porque você já falou que isso nasceu lá atrás, com outro projeto que acabou sendo denominado agora como Plastetroca. Agora vamos falar um pouquinho a respeito da continuidade, quais são as próximas etapas, porque sabemos que isso tem um papel significativo para a região. Quando será realizada a próxima etapa, depois desse final de semana, desse momento aqui na escola professora Anaías de Lima Andrade? Então, a gente tem mais um grande evento para esse ano, deve acontecer entre o final de setembro e início de outubro, a gente ainda não tem a data, mas vai acontecer no Trapiste da Barra, que é um bairro aqui próximo também. Esse ano serão três edições com essa do Trapiste e para o ano que vem a gente tem mais quatro planejadas. Certo, a Régia está mostrando aqui, ô Régia, vamos continuar conversando aqui? Vamos. Está naquela motivação, né filho? A senhora juntou aqui esse plástico todinho, como é que está sendo essa ação aqui? Explica para a gente. Está sendo legal, está sendo bom, né? Porque ajuda a população, assim, pelas feiras, que as coisas estão difíceis, entendeu? Tira o lixo da rua, dá trabalho a quem não tem também, que é importante e estou achando bom, estou achando legal. Vai pegar o que a senhora ali? Alimento? Alimento, que é o mais principal. Vai dar uma aliviada, porque esse carrinho aqui, eu vou dizer, está cheinho, acho que vai levar pelo menos umas dez sacolinhas daquela ali de comida. É verdade, é verdade. Muito bem, né? Isso é pelo menos dar uma aliviada na economia, né? também em casa, né? Na feira, né? Só o quilo de feijão está quase dez reais, aí já alivia muito. Muito bacana. Qual o nome da senhora? Rita. Dona Rita, parabéns, viu? Está certo? Eu vou fazer aqui, Regi, olha que legal, né? A aceitação muito bacana. Deixa eu pegar aqui um saco daquele lá de alimento para mostrar o que é que tem aqui no item. Dá um saco desse aí de alimento aí para poder mostrar aqui na TV, por favor, pessoal. Por favor. Me acompanha aqui também para mostrar esse item. Me acompanha aqui rapidinho. Olha aqui, olha o que é que tem aqui no saco. Aí a Regi vai me ajudar, tá? Regi, descreve aqui. Arroz, pesado, viu, velho? Vem esse negócio, pesadinho, viu? É pesado, está fazendo sucesso também. Tem feijão, tem leite em pó, tem flocos de milho, açúcar, arroz e feijão. Olha só, já dá para poder pelo menos assim manter uma casa, por exemplo, com duas, três pessoas. Tem proteína também aqui. Tem proteína aqui, olha aqui, a boa e velha sardinha com cuscuz, olha que coisa linda. Entendeu? Combinação perfeita, né? Cuscuz, até aqui já o cuscuz, entendeu? Só não vou mostrar os anunciantes porque depois eu vou ter que passar lá para poder receber. E falando em itens de limpeza, né, Regi? É, tem itens de higiene pessoal também, tem shampoo, condicionador, desodorante, absorvente higiênico, creme dental, escova de dente também, enfim. Olha aí, coisa maravilhosa, né? Bem legal também. Então, eu diria o seguinte, que campanhas como essa têm um papel realmente significativo. Eu fiz questão de mostrar, obrigado, eu fiz questão de mostrar isso, por Lani, e com a participação da Regi Amelo para poder também dar a ideia de que outras empresas elas podem também abraçar iniciativas como essa, né? Para promover. Esse material, por exemplo, recolhido, você está falando aqui em toneladas de plástico que já tem durante esses três dias. Isso. Vamos falar um pouquinho, será encaminhado para onde? O que é que vocês vão fazer com esses plásticos? A gente faz um rodízio entre as cooperativas, né? A gente tem um outro programa que é voltado para o segmento de reciclagem, que é o Ser Mais. E dentro desse programa aqui em Maceió são quatro cooperativas. então a edição passada foi uma cooperativa que pegou, hoje quem vai ser beneficiada é a Copilum, que é uma cooperativa que fica lá em Jacarecica. Então tudo que for arrecadado vai gerar renda para esses cooperados e com a certeza também que vai ter uma destinação correta porque eles entram dentro do ciclo da reciclagem. E a galera da reciclagem também está feliz ali, né? Felizes demais. Eles estavam com a expectativa de bater recorde em Marechal. A gente fez duas toneladas e cem, eles estavam querendo aqui três, a gente já está em quatro. E olha, Régia, eu vou dizer uma coisa, no dia a dia, essa galera aqui da reciclagem ela rala para caramba para poder encontrar esses produtos e se tirarem. Pelo menos aqui está tendo um trabalho um pouco mais tranquilo porque o produto está chegando. Está pronto, está pronto. A presidenta da cooperativa esteve aqui ontem e ela trouxe um relato assim, importante. Ela comentou que a quantidade que a gente tinha ontem que eram duas toneladas ela disse que demoraria entre três e quatro semanas para conseguir. Hoje a gente já dobrou, né? Então, assim, é um trabalho de pelo menos um mês aí que eles teriam que fazer a catação e receber e eles vão levar tudo em três dias de arrecadação. Régia, muito obrigado pelas informações. Falando somente dos horários, até quando pode ser, por exemplo, feita essa troca de plástico aqui na escola. professora Anaías de Limandrade aqui no bairro Vergel do Lago. É, hoje a gente encerra essa ação. A gente deve estar terminando por volta das 14 horas. Já deve estar encerrando aqui. Está fazendo a entrega ainda de fichas, né? De plástico que foram entregues ontem e ainda recebendo alguma coisa a pedido da comunidade porque seria ontem o encerramento. Mas a gente encerra hoje aqui esse ciclo. Mas já convida todo mundo para participar do próximo. Assim que a gente tiver a data a gente comunica para vocês mas vai ser lá no trapiche. e eu queria encerrar a minha fala agradecendo o poder falar sobre um tema tão relevante que é coletivo seletivo e reciclagem. Obrigada. Parabéns, Ege. Nós que agradecemos. Está certo de estar propagando iniciativas tão valorosas como essa. Pois é, Paulana. Estamos mostrando aqui direto da escola professora Anaías de Limandrade aqui no bairro Vergel do Lago essas informações. Um evento que vem ganhando realmente uma repercussão muito grande na comunidade. Vai até o início da tarde de hoje por volta das 2 da tarde. então quem tem plástico em casa pode ser de qualquer outro bairro, né? Pode também vir para cá. Não está concentrado aqui no Vergel. Só aqui no Vergel, né? Isso. Então a galera do Vergel entendeu que está nos assistindo agora. Atenção, rapaziada. É uma oportunidade boa de pegar materiais de higiene materiais de limpeza. Olha aí o carrinho como está saindo cheio. Está bonitinho o negócio aí, né, chefe? O negócio aí deu beleza, não foi? E agora? Olha, tem... Pô, quanto tempo mais? Pô, quanto tempo aí? Dois meses? Aí? Ah, período de um mês. Tem quantos em casa? Tem quantos em casa? Dois. Ah, mas aí, graças a Deus que é assim fininho com você. Se fosse como eu, né? Ah, de tudo latizinho. Se fosse como eu, era uma semana esse negócio. Então. Um abraço, velho. Valeu. Olá, né? Você aí, viu? Sexta-feira aqui, TV Mar News encerrando a nossa participação com o projeto, né? Plástico e Troque aqui direto da escola professora Anaís de Lima Andrade no Vejado Lago trazendo essas informações com a imagem de Chico Nogueira até a próxima segunda na nossa programação no jornalismo pela sua TV Mar Canal 525 na NetClar e pelo portal Gazeta Web. Bom final de semana. Que coisa maravilhosa, né, gente? Aí a gente vê realmente a palavra sustentabilidade sendo posto de fato, né? Olha só, é uma ação a ação de retirar esse plástico do meio ambiente que seria descartado de forma irregular no meio ambiente prejudicaria o meio ambiente que está sendo convertido sustentando uma família por algum tempo mínimo tempo que seja mas já é alguma coisa e a gente vai assim sustentando uma cooperativa também, enfim é uma cadeia toda sustentável e aí você que está nos ouvindo precisa também se conscientizar da necessidade da responsabilidade que a gente tem com o nosso planeta e dar o destino correto aos nossos resíduos a gente tem inclusive aqui na TV Mar mesmo Alexandre Lino uma pessoa que é que levanta essa bandeira aqui e sai recolhendo plástico recolhendo também papel né, todo o lixo descartável dando o destino correto em nome do nosso planeta em nome de um planeta melhor Lino, parabéns aí pra você não tem que ter vergonha disso não, viu menino e olha, vamos então aqui acompanhar mais uma análise de Arnaldo Ferreira afinal de contas hoje 5 de agosto é o último dia para que sejam realizadas as convenções partidárias Olha gente, a partir de hoje vamos saber quantos são os candidatos a presidente da república a governador dos 27 estados ao senado deputados federais e estaduais é que hoje termina o prazo da justiça eleitoral para os partidos realizarem as convenções e apresentarem seus candidatos proporcionais e majoritários a partir de amanhã a lista com esses nomes segue para a justiça eleitoral para ver se todos são ficha limpa e tem condições de participar do pleito marcado para outubro de qualquer forma no caso particular de Alagoas a gente precisa ficar atento porque a justiça eleitoral também já montou um grande esquema nacional regional e estadual para identificar e punir na forma da lei aqueles candidatos que neste momento estão correndo atrás dos eleitores e costumam praticar o aliciamento político eleitoral com doação de material de construção detaduras cestas básicas e outros presentinhos de qualquer forma você também pode ajudar a garantir a eleição mais democrática possível e lisura do pleito qualquer irregularidade é só comunicar ao promotor eleitoral de sua cidade ou fazer denúncia até de forma anônima para a justiça eleitoral pelos canais do tribunal regional eleitoral quem decide a parada somos nós pois é vamos encerrando então TV Mar News de hoje muito obrigada pela tua companhia ao longo de toda essa semana lembrando que a gente volta a se encontrar na semana que vem segunda-feira 8h30 aqui no teu canal 525 da NET claro tenha um excelente final de semana e aí